A dança e volta as retas na mesma esfera Onde ao menos nos vemos porque o fio não passou A chuva no chão rever as águas de plaz Aquele pão restou-me do que teve queimou Tens fios demais a prender em minhas cobras Mas podes vir amanhã a acreditar no mesmo tempo Tens riscos demais a estragar o quadro Queres vir amanhã a acreditar no mesmo tempo Devolve-me os laços meu amor Devolve-me os laços meu amor Devolve-me os laços meu amor A dança e volta as retas na mesma esfera Mas podes vir amanhã a acreditar no mesmo tempo Tens riscos demais a estragar o meu pedra Tens riscos demais a acreditar no mesmo tempo Tens riscos demais a acreditar no mesmo tempo Tens riscos demais a acredita no mesmo tempo E o amor, não convém mais E o amor 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 Amor